Fala galera, beleza? A Neox na área E o prêmio de hoje é uma varinha lá Um cajado lá, muito louco Não sei o que é aquilo, não sei o que é muito bom Então o foco desse nosso episódio É conseguir, obviamente, ficar entre os primeiros ali da scoreboard Porém, eu tenho outras metas também Pra quem não sabe, no dia passado Eu ganhei, eu fiquei ali em primeiro Ou seja, eu ganhei uma armadura full Obsidian Reinforced Um bagulho muito louco E também essa espadinha que tá na minha mão que não é tão boa assim É, ela é meio mais ou menos E, então, uma proteção boa eu já tenho Só que aí eu fui lá no meu baú E eu não tinha sabe o que, galera Não tenho maçã do capiroto E nem tusk em terras boas Eu tenho só de 130 Que não é ruim, eu vou admitir pra vocês É uma coisa mais ou menos É usável, tal Mas a parada boa é conseguir tusk em 390, 500, sei lá Então o meu foco nesse episódio Além de ter que ficar em primeiro, que eu já tô O que já é bom É também conseguir esses itens aqui E pra isso, eu vou ter que mostrar aqui pra vocês meus itens Essa aqui é a proteção que eu falei Que já é muito boa É muito louca também Vai ser bem útil É toda Reinforced Não é só Obsidian Como tem algumas coisas aqui É tudo Reinforced Que eu vou usar Eu tenho Unlucky Potion E 3 Lucky Potions Tirando a minha De força 130, né Então, como vocês podem ver Nenhuma capiroto O que é bem ruim Eu tenho maçã em bloco de ouro Mas não tenho completo, né Então, por isso que eu tô falando Que o meu objetivo é conseguir esses itens aí Que vai ser bem bom mesmo pra gente E caso eu ganhe A parada do dia Também vai ser bom Vai ser útil Olha, tem um Helmet aqui Ela é pior que o Didyma Cagar, mano O Helmet é pior que o Didyma Assim não dá pra trabalhar, né Bom Agora eu posso abrir Na verdade, eu não vou abrir Lucky Block agora não, galera Sabe por quê? Porque eu quero, antes de morrer Usar a minha Tusk Que caso, sei lá De alguma forma Opa, uma sopinha pra eu comer Pra não ter fome Que aí, tipo Se eu usar ela e eu morrer Pelo menos eu já usei Não tô com ela na moto Eu vou pro Lucky Block com uma Tusk na mão, né É mais inteligente Porque eu vou querer Pelo menos nesse episódio Tentar mais uma kill E por que mais uma kill? Só pra garantir mesmo ali A minha liderança E a vitória do item do dia É só por isso que eu quero mais uma kill, galera Então Esse é o nosso objetivo Matar um E focar totalmente em capiroto E coisas afim, né Bom De item de maçã Já estamos bem, né Dá pra fazer duas O problema é conseguir bloco de ouro pra isso Eu tenho que prestar atenção Em qualquer momento Qualquer movimentação suspeita De pessoas, né Que se eu ver Eu tenho que tomar E matar Que é o que eu quero Eu quero matar Pra conseguir garantir Só mais uma killzinha, ó Mais uma kill Eu tô feito Não reclamo de mais nada Duvido muito Que mais duas pessoas Vão conseguir tantas kills assim Pra me passar Ali na scoreboard, né Então Vamos tentar abrir aqui Só os easter eggs Pra pegar O balde de lava é útil Quem sabe Andar ali pra frente Então, galera Depois de crachar aqui O servidor A gente voltou E como eu tava dizendo A gente tem que arrumar comida Pra poder começar A matar pessoas Que depois que eu gastar Essa minha Lucky Pot Eu vou ficar tranquilo Pra abrir o Lucky Block Fazer as coisas que eu preciso Pra conseguir itens melhores Porque por enquanto Sem comida Não dá muito Pra você sair Atrás das pessoas Não é tão fácil Quanto parece Mas como eu tenho Com esses três blocos De diamantes aqui As três maçãs Eu vou lá no meu Ender chest Guardar elas E depois sim Focar só em achar pessoas E comida Que aí vai ser bem útil Bom 130% Eu acho que dá pra matar De boa Creio eu Não vejo muito Nossa Esse pulo aqui É difícil Eu fiz um pulo ali Sem impossível Vou usar o bloco de esmeralda Que eu sou ostentação mesmo Ostento mesmo Coloca pra cá Beleza E agora sim A gente sobe de boa pra cá Guarda aqui Já dá pra fazer Opa Uma capiroto Coloca pra cá Perfeito E vou usar isso aqui Pra comer por agora Eu vou ter que comer uma maçã Contra a minha vontade Mas vou ter que comer Tá E como é que Eita O Eagle foi morto pelo Portuga Já começou a matança Galera Nossa Eu não vou abrir o Lucky Block Eu falei pra mim Eu não vou abrir o Lucky Block Eu não vou abrir o Lucky Block Por agora Deixa eu quebrar isso daqui Pra eu poder passar Coloco de novo Pra eu poder voltar Beleza E agora a gente tá na parte de baixo do mapa Que é onde normalmente a galera fica E a gente vai poder começar A nossa caça Ah Eu quero muito matar logo alguém Só pra eu garantir O meu item de hoje Garantir Porque Vocês podem ver Eu sou o primeiro Depois é o Michael E depois o Portuga Com três Ou seja Duas a menos Ele que saem passar Tem que ter mais uma Três Então Vai demorar Pra eles conseguirem isso Eu espero E eu espero até lá Já tenha matado mais gente Não tô vendo ninguém por perto Então vou aproveitar esse tempinho Que eu não tô vendo ninguém Pra quebrar E tentar comida Porque comida nisso aqui É complicado hein galera É complicado Ali tá o Eagle Sem armadura Eu não vou matar ele Não agora Que o cara sem armadura Acabou de morrer Que eu vi ele pro Portuga O cara não morreu O cara estourou 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 Evaporou do mapa Que coisa bonita Será que tem alguém pra cá Não vi em nenhum momento Assim no lugar do mapa Aqui Essa parte do mapa Deve ter sim Alguém pra cá Não é possível Sempre tem alguém pra cá Sempre 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 Só que descer aqui É mó Uma vaca Só que descer aqui É mó suicídio Sem balde de água Você fica perdendo dano Ah não Tem escada Tem uma escadinha aqui Vamos nela Vamos nela Vamos nela Vamos nela Eu quero descer lá Ver se tem alguém Normalmente tem pessoa aqui Então vou aproveitar Calma aí Desce pra cá Vamos descer tudo Matar aquela vaca Comer a carne daquela vaca Pula aqui pra não perder vida Boa Tem aqui pra não perder vida Perfeito Mata a vaquinha Tchau tchau vaca Abraço Será que ela não dropou carne? É sério vaca Que você vai descer aqui Pra você não dropar carne? Eu não tô vendo ninguém cara Aqui embaixo também Hum Eu vou descer Pra conferir direito Aqui embaixo É maior do que aparecer Como é Como eu não quero perder vida Tem muito mob Será que vale a pena Eu descer aqui Só pra Ver se tem gente? Será que é melhor Deixa eu ver se eu consigo ver O Nick por aqui Pelo visto não Parece que não tem ninguém Aqui embaixo Então eu vou pegar Mais um pouco de item E vou subir Que lá sem certeza Que vai ter gente Aqui embaixo Não tá tendo ninguém Ninguém E por que essa vaca Não dropar na carne? Olha lá Ela morre Pai Não dropa carne? Pô Assim não dá pra trabalhar Né vaca? Assim fica difícil Cadê mano? Não tem comida Não vem comida Por que? Opa Balde de água é bom Deixa eu pegar Balde de água aqui Beleza Trocar com a Lucky Potion Hum E continuar quebrando aqui Mais negócio Porque Eu preciso de comida Senão eu vou morrer de fome E aí já era Cadê comida? 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 Não vem cara Não vem comida Pelo amor de Deus Já era galera Sem comida Nossa Eu vi um Lucky Block Sem querer Podia ter morrido Sem comida Não vai dar Não vai ter como Sem comida Olha só a minha fome Tá acabando já Não tem ninguém por perto Eu vou subir Eu vou subir Vamos subir galera Vamos voltar Vamos subir tudo de novo Comida 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 Não tem comida Pelo amor de Deus Cadê comida galera? Não tropa carne Nada Pão Olha a nossa fome Eu tenho comida no inventário Um bloco de dima Que vai do perder vida Não quero você bloco de dima Cara Uma carninha O cara é bem mais feliz Com uma carninha Do que com você agora Batata podre Nada Olha isso Nada Nada O João tá ali Sem negócio nenhum Acho que eu posso esperar Maçã Boa 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 Comer aqui Caraca Tão conseguindo comida Amém Ainda bem Ainda bem Tá agora a gente pode começar A subir um pouco mais Eu sei que o João Tá aqui Ficando aqui embaixo É bom saber Onde as pessoas estão Cada um Porque você sabe Com quem você vai lidar Em cada posição do mapa Mais ou menos Opa O bloco de ouro é bom Importante pra gente Ele tá com De armadura Não tem nada Cara Não tem nada Mais uma maçã Boa 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 Pega a maçã Come Vai voltando pra subir Vai aproveitando a fome Pra subir Se bobear Agora já regenera Meu coração Regenera já Boa Isso é muito bom Regenera logo Vida Pelo amor de Deus Regenera Regenera Isso tá voltando Tomei aqui Vamos garantir 2 kills Já Pegar 2 kills Pegar Matei um Uma só O cara só morreu Uma de vez Morreu duas Vamos subir de volta Aqui então Eita Preciso de bloco Pra cá Eu podia matar o João Né Ainda tem o efeito Da poção Por alguns minutos Então É bastante tempo Eu matei o Rodgin E dá muito coração Esse Luck Potion Caraca Eu tenho 3 Luck Potions Que dão pouco dano De ataque Mas São turbinadas Na defesa Meu Deus Assim que é bom Tá Vamos tentar achar Alguém mais rápido Um pouco Um pouco Que eu já aproveito Nossa perdi vida Eu sou muito burro Que eu já aproveito Pra matar também Que eu já garanto De vez o meu item Cadê 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 Será que não é possível Essa parte de mapa Sempre tem alguém Sempre tem alguém Não é possível Que agora Só porque eu quero Não vai ter Não tem Eu não acredito Que não tem E eu tô sem comida Tá Vamos continuar quebrando Aqui se a gente arruma comida Tem este De efeito Essa Essa Lucky Potion Este galera Isso dá muito mais dano Do que o normal Que você bate mais rápido Caraca Essa Lucky Potion É boa mano Eu tô surpreso Com a Lucky Potion Que eu peguei De verdade De verdade Vamos continuar quebrando Todos esses easter eggs aqui Mais maçã Boa Vamos comer Opa E tá achando alguém Ah o Eagle tá sem nada Eu vou ignorar Não vou matar a pessoa sem nada Galera Isso é sem graça Pelo amor de Deus Eu quero Tentar tirar um PVP Dar chance pra pessoa Se armar Ficar matando assim Não tem graça nenhuma E quebra easter egg Muito rápido Eu tô pegando muito bloco de ouro Isso é muito bom É muito bom Porque Eu tô com mais quatro Esse bobeiro vai fazer mais uma capiroto Pelo amor de Deus O cara é muito soltudo aqui Mais um bloco Mais maçã Assim que eu gosto Galera Assim que eu gosto Pega a maçãzinha E vamos procurar alguém Vai Se o Portuga matou o João Ele certamente tá lá embaixo E aqui tá o Portuga Eu vou atrás dele Eu vou atrás dele Será que eu tento? É o Portuga não É o Edu Koff Não, não, não O Edu não vou não O Portuga é ruim no PVP O Edu é melhor Não, 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 não Nada disso Será que ele tá lá embaixo? O João tá lá E o Portuga tá lá Eu vou lá no Portuga Eu vou confiar De que eu vou conseguir matar Com os corações que eu tenho Força ainda tenho? Tenho E este também Então eu vou atrás dele Não vou matar o João Porque o João tá sem item Mas o Portuga eu vou Portuga eu vou, hein O Portuga eu vou matar Pelo menos tentar Ele vai usar o Edu Koff Não, ele vai querer fugir Fugir você não vai de mim não Portuga Você vem aqui Portuga Ah, você vai vir aqui Portuga Peguei ele aqui já aqui fora O cara tá desligado Já tomou um combozinho Vai, vamos tentar ferrar com ele galera Com a armadura que a gente tem Matamos Boa Perfeito Se o João vier pegar os itens Eu mato ele também Vamos dropar tudo aqui Que a gente pega Já tem reserva Assim que eu gosto galera Maçã Capiroto Muito item bom cara Muito item bom Portuga tinha E morreu pra mim assim Tão fácil, eu não tô acreditando Mano Eu não tô acreditando Cara Pelo amor de Olha, tem uma espada aqui Mó louca Oito de dano Caraca Mais poção Vamos ver aqui Tem a poção do que aqui Poção de Ah, tá Isso aqui é poção ruim Capacete tá aqui Beleza Vamos equipar tudo aqui Pra as pessoas já ficarem Intimidadas com a gente Nossa, tô com dois peitorais Cadê a calça Calça, calça, calça A calça tá aqui Aí joga fora Coloca a calça no lugar Ele tinha duas armaduras Eu vou pegar tudo que eu preciso aqui Vou até olhar duas vezes Pra eu garantir Caso eu morra na final uma vez Eu já tenho outra Pra tentar matar Deixa eu ver aqui Isso aqui é a espada de que? Cinco e meio de dano Tá Beleza galera Tamo com muito item Muito item mesmo Vou pegar tudo Fazer a limpa E agora eu vou subir Matar essa aranha aqui Pra guardar Essas belezuras aqui Vamos jogar Ender Pro lá Acho que eu acertei a escada Se não me engano Como é que Ender Pro não foi? Foi Ender Pro foi Só que eu tô preso no bloco Eita Eu buguei o mapa Boa Nelks Muito bom Garoto Muito bom Nossa parabéns Essa está de parabéns Ele tinha uma capiroto E duas maçãs normais Que vão ser bem úteis Bem úteis no caso né O João tá ali Eu vou deixar ele Como eu já falei Tô muito forte Essa aqui eu já ganhei o dia Tem nem como Provavelmente vai ganhar Eu, Portuga e Edu Então tá de boa Meu Deus O cara deu muito soco Na mesa agora Tá Vamos focar Vou comer essa maçãs aqui Só pra regenerar O negócio Vaza Vaza aranha Vamos comer só pra regenerar A parada aqui A gente tá com vida E caso alguém apareça A gente tem como segurar Nossos itens Que agora é importante Chegar no nosso Ender Chast Com tudo que eu tenho Eu não posso vacilar E perder Porque é muito item bom Então vamos continuar aqui Correndo Em direção ao nosso Ender Chast Se alguém aparecer A gente pega de frente Não tem essa Mas eu não vou atrás de ninguém não Só quero segurar O que eu já tenho Que tá muito bom Isso aqui é Reinforced? Ele tava Full Reinforced Galera Full Reinforced A gente conseguiu levar Em 3 hits Graças a nossa Tusk Muito bom 7 kills Não tem como ninguém Passar a gente O mais próximo Que era o Eagle Morreu 2 vezes Então já tá fora do episódio Então galera Tá garantida a nossa varinha Barra cajado Barra não sei o que aquilo Pro próximo episódio E agora eu vou tentar Organizar o meu Ender Chast Então vamos lá Nossa é muito Reinforced Que eu tenho Cara eu tô muito preparado Isso aqui é ruim Isso aqui é bom Isso aqui é ruim Com o parado que eu tenho Joga lá pra dentro Capiroto Joga lá pra dentro Mas bloco Cara galera É muita coisa Ender Pearl Puxa isso aqui pra cá Joga pra lá Galera a gente tem muita coisa boa Pelo amor de Deus Não tô nem acreditando Que a gente tem tanta coisa boa assim Essa Tusk aqui é ruim É ruim Essa aqui é a Lucky Potion É boa Então colocar pra cá Isso aqui pra cá E é galera Acho que o nosso Ender Chast Tá feito aqui Na verdade não Tudo é Ó Obsidian Normal Não quero Eu quero ter essa aqui Meu tem um Reinforced Eu não quero ele Eu não quero ficar com ele Por agora Quero jogar fora Se bem que eu vou ficar com ele Ficar com ele Só pra intimidar Se alguém vier Isso aqui de Obsidian Normal Não vou querer Jogar fora pra cá Se é Lucky Sword ruim Não vou querer Essa aqui ruim também Não vou querer Cara tem muito ainda aqui Que eu não quero Pelo amor de Deus Jogar tudo fora Porque não vai ser nem um pouco útil Pra gente A gente tá muito bem galera Muito bem mesmo Cara tem muita coisa aqui Que eu não quero Joga fora 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 Isso aqui eu também não quero Fora Fora Perfeito Tá Jogamos tudo fora O que a gente não tem mesmo É comida Só que agora vamos Pra segunda etapa Do nosso plano Que é fazer As capirotos Vamos lá E dá pra fazer exatamente Mais duas capirotos Galera A gente tá muito forte Pelo amor de Deus Não tô nem pensando Que a gente tá tão forte assim Três capirotos Sete reserva Disso aqui Três tusks Cara Galera Sério Acho que não vai ter pra ninguém E aí galera Esse episódio Está ficando por aqui Somos os mais fortes Eu tenho quase certeza E o próximo é final Torçam por mim Porque sério Eu tô muito forte E dá pra ganhar Muito de boa E essa armadura É muito brilhante Pra fazer isso aqui Mas se você curtiu Esse episódio Galera Chapuleta E é isso Um beijão pra vocês Até o próximo vídeo E falou Um beijão pra vocês Um beijão pra vocês